Música Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de educação física. Eu sou o professor André, estou juntamente aqui com a minha amiga professora Carol. Tudo bem, Carol? Tudo bem, professora André? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de educação física. Então, para nós começarmos a aula de hoje, você quer passar aquele recadinho de sempre para os nossos alunos? Aquele recadinho importante de todas as aulas, hein? Para vocês não esquecerem. Isso mesmo. Pega lá o caderno de vocês e anota lá. Música 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 Então, antes de a gente começar a nossa aula, vamos também passar para vocês os materiais, para vocês já irem separando, ok? Então, acompanha na tela lá conosco. Os materiais que nós vamos utilizar hoje. Bola de papel, ou bolinha de tênis, ou bolinha de borracha. Bola de plástico, uma jarra de plástico, copo de plástico grande, ok? Então, nós vamos dar um tempinho aí para vocês separarem os materiais e já já a gente começa a nossa aula. Música Música Bom, então, nessa aula de educação física, nós iremos trabalhar com uma outra classificação de esportes. Até a aula passada, nós trabalhamos com os esportes de precisão, onde nós trabalhamos com o golfe e com a bocha. E hoje, nós vamos começar a outra classificação, que seriam os esportes de rede e muro. Dessa forma, a gente vai estar trabalhando também com vocês algumas modalidades dentro desses esportes de rede e muro. Hoje, especificamente, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar com o vôleibol. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre essa classificação, né? Quais são as modalidades que entram dentro desses esportes de rede e muro? O que são esses esportes, né? Por que são classificados dessa forma? E daí, depois, a gente vai fazer algumas atividades práticas do vôleibol. A gente vai passar para o vôleibol, né? O que é a modalidade de vôleibol, que muitos de vocês, com certeza, já devem conhecer. Já devem ter trabalhado nas aulas de educação física, né? É uma modalidade bastante conhecida. E depois, a gente vai trabalhar algumas atividades práticas do vôleibol, tá? Então, eu convido vocês a acompanhar comigo aqui o nosso primeiro slide. Onde a gente vai falar sobre o que são os esportes com rede divisória ou muro e parede de rebote. Que, na verdade, esse nome cumprido, assim, é o nome da classificação desses esportes, né? Então, são esportes que, por meio do arremesso, do lançamento ou rebatimento da bola em direção a setores da quadra adversária, em que o rival seja incapaz de devolvê-la da mesma forma ou que o leve a cometer um erro. Os exemplos do esporte com rede divisória. O vôleibol, o vôlei de praia, o tênis, o badminton, o paddle, a peteca, o ringo esporte e o sepactacral. Depois eu vou contar pra vocês um pouquinho desses outros nomes aí que são diferentes, né? Que talvez vocês não tenham ouvido falar. A gente vai conversar um pouquinho pra vocês saberem com o que eles são parecidos. Aí temos também alguns exemplos de esportes com parede de rebote, que daí seria a pelota basca, o raquetebol e o squash. Então, antes da gente continuar, né? Com os slides, só pra vocês entenderem que nós não vamos estar trabalhando aqui todas as modalidades que entram nessa classificação desses esportes com rede divisória ou muro parede de rebote, né? Nós vamos trabalhar apenas algumas modalidades, que como vocês viram ali, nós temos muitas modalidades que entram, né? Algumas modalidades que não são nem conhecidas, né? Muito conhecidas aqui no Brasil. Mas é interessante a gente saber, né? Do como que elas são, como que são desenvolvidas, parecidas com quais esportes. Então, é interessante a gente estar conhecendo essas modalidades também. Muito bem. Então, continuando ali nos nossos slides, né? A gente pega ali a característica comum desses esportes. Então, eles têm uma característica que sempre se joga interceptando, fazendo a defesa, a trajetória da bola, disco ou peteca, ao mesmo tempo em que se tenta jogá-la para o lado do adversário, que seria o ataque. Então, qualquer modalidade que a gente trabalha dentro dessa classificação dos esportes com rede divisória ou muro e parede de rebote, vai ser trabalhado pelos jogadores esses dois momentos, né? O ataque e a defesa. Enquanto um está fazendo uma coisa, o outro time está fazendo outra e depois troca, né? É vice-versa. Então, é uma das características comuns entre todas essas modalidades, por isso que elas se encaixam dentro dessa classificação. Independente do que vai ser, né? Algumas utilizam a bola, outras utilizam peteca, outras utilizam raqueque com bolinha, né? No caso do tênis, o badminton. Então, independente da forma como vai ser utilizado para arremessar a bola para a quadra adversária, arremessar a peteca. Então, é uma forma de disco também, né? Que tem algumas modalidades que utilizam disco. Então, é a questão de utilizar o ataque e a defesa dos dois times em contrapartida, né? No momento que um está atacando, o outro está defendendo, depois a gente troca. Então, essa é uma característica comum. Então, voltando aqui para o nosso slide, a gente dá a sequência, né? Falando um pouquinho de cada, assim, basicamente de cada uma delas, né? Porque eles fazem uma divisão, como está escrito ali, ó. Então, no caso do tênis, o badminton, a peteca, a pelota básica, o raquetebol, o vai e vem da bola ou da peteca é direto. Então, alternado direto. Já no voleibol, no punhobol, no vôlei de praia, indiaca, sepactacral, tanto dá para devolver a bola direto, quanto dá para fazer passes entre os companheiros de uma mesma equipe antes de mandar a bola para o outro lado da quadra. É o que a gente chama de alternado indireto. E na defesa, a ideia é ocupar os espaços da melhor forma possível para receber bem a bola ou a peteca e devolvê-la de um jeito que dificulte a ação dos adversários. Então, vocês vejam. Ele faz uma diferença ali, né? Dentro dessa mesma classificação, algumas modalidades, como, por exemplo, o tênis, né? Que a bola é direta, né? Não é possível ter passes entre os companheiros para passar para o outro lado da quadra. E no voleibol, por exemplo, que é o que a gente vai trabalhar hoje, que é um dos mais conhecidos, a gente tem essa possibilidade, né? De passar direto ou ter a troca de passes entre os companheiros da quadra antes de passar para a quadra adversária, né? Antes de passar por cima da rede. Então, existe também, dentro dessa classificação, né? Dos esportes com rede divisória ou muro e parede de rebote, essa divisão aí, tem algumas modalidades que têm essa característica e outras têm essa outra característica que é possível trocar passes antes de passar para a quadra adversária. Dando continuidade ali ao nosso slide, a gente vai falar um pouquinho daquelas modalidades que têm um nome estranho, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, né? Não vou aprofundar nelas, né? Mas só para vocês terem uma ideia do que elas são parecidas, né? Então, por exemplo, o paddle, ele é jogado individual em duplas e é bem parecido com o tênis. O squash também é parecido com o tênis e é jogado em quadro ou campo fechado por quatro paredes. O racketball é parecido com o squash. O ringo esporte é jogado em duplas e é parecido com o voleibol. A pelota basca também é parecida com o voleibol. É sepactacral, né? É um nome difícil, né? Até de pronunciar. É uma mistura do futebol e do voleibol e é muito popular na Tailândia. E a indiaca é parecida com a peteca, muito popular na Europa. Então, vocês vejam, são várias modalidades que pode ser que a gente nunca tenha ouvido falar, até porque às vezes nem é desenvolvido aqui no nosso país, no Brasil, né? Que são populares em outros lugares do mundo. Mas é importante a gente entender que muitas delas são parecidas com as modalidades que a gente joga aqui, né? Seja o voleibol, seja o futebol ali, como a gente viu. Então, o tênis. Então, existe toda essa questão das similaridades, das características, das regras do jogo, de como jogar, para a gente poder estar também entendendo de que forma que são essas modalidades, com algumas alterações, né? Então, como eu falei, a gente não vai se aprofundar aqui, porque hoje a gente vai trabalhar o nosso foco, que é o voleibol, que vai ser a primeira modalidade que a gente vai estar trabalhando dentro dos esportes com rede divisória ou muro e parede de rebote, tá? Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso slide, onde a gente vai começar falando sobre o voleibol. Então, o voleibol, como vocês sabem, é um dos esportes mais populares do país. Está entre os três esportes mais apreciados nacionalmente. Ele só fica atrás do futebol e um nível semelhante ao futebol de salão, ao futsal. O fato de o Brasil ter duas das melhores seleções de todos os tempos, com resultados expressivos nos últimos anos, tanto dos homens quanto das mulheres, contribui para essa popularidade. Trata-se de um esporte com interação entre adversários, pois as ações de ambas as equipes têm relação, interferindo e sofrendo interferência com o adversário. É importante não confundir interação com o adversário com o contato físico. Daí também a gente fala do voleibol, que esse esporte se caracteriza pela constante mudança das equipes nos papéis de ataque e defesa. A velocidade da dinâmica do voleibol, ela torna necessária uma rápida e eficiente leitura da situação do jogo. espaços livres na quadra, posição dos companheiros, posição dos adversários na quadra, para conseguir escolher as melhores ações e mais adequadas para cada momento. A técnica presente no voleibol corresponde à forma de executar os gestos motores do toque, da manchete, do saque, da cortada, da largada, pingada, do bloqueio, do peixinho, do mergulho, entre outros. A execução correta desses movimentos é muito importante para a prática desse esporte. A própria característica da modalidade, que necessita manter a bola no ar sem agarrá-la, condiciona essa necessidade de execução dos movimentos corretamente. Então, vocês vejam, o voleibol, o voleibol, ele é um esporte popular, como a gente viu, mas ele é um esporte que existe esse, apesar de ele não ter o contato físico, como a gente falou ali no slide que eu li para vocês, ele não tem o contato físico, mas ele possui uma interação entre os componentes da equipe e entre o time adversário. Então, ele é um jogo muito rápido. Então, você tem que estar sempre preparado e você tem que trabalhar muito a movimentação em quadra. Você não pode ficar parado, estático no seu lugar. Você tem que estar sempre colaborando com o seu time, em campo, e estar sempre se movimentando para você saber onde que a bola vai vir, onde que o jogador, o adversário vai jogar, onde que está tendo um buraco ali, que a gente tem que tampar aquele buraco para não deixar a bola cair, o adversário fazer ponto. Então, existe toda essa questão dessa movimentação rápida que existe dentro do vôleibol. Agora, a gente vai preparar aqui a nossa atividade prática, que vocês já separaram os materiais que a gente colocou no início da aula e daqui a pouquinho a gente volta com as nossas atividades práticas do vôleibol. Pessoal, então, antes da gente começar a atividade prática, só para mostrar para vocês os materiais que a gente pediu para vocês separarem. Então, a jarra de plástico, que a gente pediu para vocês separarem uma jarra de plástico, não esquece que essa jarra tem que ser de plástico, se a mãe ou com quem vocês estiverem aí não tiver jarra de plástico, só tiver de vidro, então, a gente vai dar outra opção de material. Não vai utilizar a jarra de vidro, não é, professor André? Você não vai quebrar a jarra de vidro da mãe e a mãe vai ficar brava. Isso mesmo. Se não tiver jarra de plástico, então, aí pode ser o copo. Pode ser um copo de plástico, um copo grande, assim, de plástico, que ele tem a boca do copo meio grande, né? Não pode ser aquele copo que tem a boca muito pequena. Aí, além disso, a gente pediu as bolas, né? Então, a bola de papel, que essa bola aqui foi feita com seis folhas de sulfite, né? Aí foi passado durex, e depois eu passei durex colorido, azul e verde, mas pode ser também só durex ou até com fita crepe, né, professor André? Então, essa bola é uma bola de papel que foi confeccionada. Temos também a bolinha de tênis, a bolinha de borracha, que são opções, né? Se vocês não tiverem uma, vocês podem utilizar uma ou outra. E a outra que a gente vai usar também é uma bola de plástico grande, que, né, a nossa é essa aqui, tá? Então, para vocês só saberem quais são os materiais que a gente vai usar, que daí agora a gente vai passar para as atividades práticas. Vamos para a prática, então? Bom, pessoal, então o nosso primeiro exercício de hoje a gente vai utilizar a jarra e a bolinha de papel. Se vocês não tiverem a jarra, o copo, né? Depois a gente vai fazer com o copo também para vocês verem, né, os dois materiais, tá? Mas vocês fazem com o que vocês tiverem aí disponível. Então, a ideia é, o professor André vai fazer, eu vou jogar, né, e o professor André vai tentar receber a bolinha. Então, é importante vocês chamarem alguém aí, né, para fazer essas atividades com vocês, que as nossas atividades vão ser em dupla, né? Professor André? Isso mesmo. Então, vocês chamarem alguém aí para fazer os exercícios com vocês da aula de hoje. Então, a ideia é segurar a jarra com o dedão voltado para mim que vou jogar a bolinha, certo? Então, olha lá, o professor André está mostrando como que ele está segurando a jarra, com a boca da jarra para cima, ele vai ficar segurando a jarra em cima da cabeça, com os dois dedões voltados para frente, no caso, para quem vai estar jogando a bolinha para ele, que sou eu, né? Então, vamos lá. O professor André vai segurar a jarra, vai colocar as pernas, os pés paralelos na largura dos ombros, joelhos semi-flexionados, relaxados, né? Que é a posição de expectativa no voleibol, que a gente chama, né? E daí, eu vou jogar a bolinha de papel e o professor André vai tentar encaixar a bolinha dentro da jarra, certo? Ele tem que entrar embaixo da bolinha para a bolinha cair dentro da jarra, certo? Vamos lá, professor André? Vamos lá. Não é muito fácil, hein, pessoal? É um desafio. A gente não vai, não quer dizer que a gente vai conseguir ir primeiro, né, professor André? Isso mesmo, a gente vai tentar. É, vamos lá. É importante a gente tentar, uma hora a gente consegue, treinando bastante a gente vai conseguir. Então, vai lá, posiciona acima da cabeça, professor André, por favor. Ó, lá, ó. Ó, quase, hein? O jeito de jogar a bolinha também interfere, né? Então, vocês vão ver que também tem diferença, ó. Ó, lá. Conseguiu, professor André. Boa. Mais uma? Ah, viu, ó. Estamos pegando o jeito já. Já estamos pegando o craque. Agora é a minha vez? Sua vez, Carol. Troca, e aí vocês também, hein? As duas pessoas têm que fazer a atividade, né? Ó, lembra que sempre o dedão voltado pra frente. O polegar pra frente. E a boca da jarra lá pra cima, lá pro teto. Pernas um pouquinho afastadas, joelhos sempre flexionados, jarra em cima da cabeça, e eu vou lançar a bolinha pra ela. Vamos lá. Ixi, ó, foi na trave. Boa. Aí. Boa, professora Carol. Vamos tentar com o copo agora, pra eles verem também, se não tiver a jarra, eles podem fazer com o copo. E se tiver a jarra e o copo, dá pra fazer com os dois também, pra ver a diferença, qual que é mais fácil, qual que é mais difícil, se tem uma diferença entre um e outro, né? Então, você pode fazer tudo isso também. Lembrando sempre que o polegar pra frente, a boca da jarra ou do copo pra cima, e o polegar virado lá, pra quem tá lançando a bola pra você. E o copo em cima da cabeça. Isso aí. Olha! De primeira, hein, professor André? Acho que foi sorte de principiante, professor Carol. Ó, acho que não, acho que deu certo agora. Deu certo, viu? Aê, muito bem. Vamos lá. Agora é a minha vez. Vou lá, então, o dedão posicionado pra quem tá jogando a bolinha, né, o copo aqui acima da cabeça, e joelhos semiflexionados. Uh! Viu? Não fui eu que acertei, foi você, viu? Olha lá. Vamos lá. Vamos ver se eu acerto. Boa! Ó, essa vez eu consegui, hein? Aí, Carol. Vocês vejam que o objetivo dessa atividade, pessoal, é tentar entrar embaixo da bolinha. Né? Tentar entrar embaixo da bolinha. Então, essa que é a intenção, né? Aí! Isso! Tô muito bem. A senhora Carol tá craque já também, já tá sabendo fazer certinho. Agora, a outra dica importante também, professor André, que eu esqueci de falar, se vocês tiverem aquela jarra menor, aquela jarra de plástico menor, né, professor André também dá, né, porque ela também tem a boca grande como essa aqui, né? Então, também é possível realizar. Agora, a gente vai fazer um exercício parecido, só que sem a jarra e sem o copo. Então, a gente vai utilizar a bolinha de papel e a gente vai fazer assim. O professor André vai jogar pra mim. Eu vou fazer a mesma posição que eu estava segurando a jarra ou o copo em cima da cabeça. Ó, a posição das minhas mãos. Vai formar um triângulo aqui, ó, com os meus dedos. Estão vendo que eu tô formando um triângulo, ó? Então, eu vou formar esse triângulo acima da minha cabeça. Eu vou ficar com os pés paralelos, os joelhos semiflexionados. O professor André... Só que eu não vou juntar, né? Eu só juntei pra mostrar pra vocês, mas a gente deixa um pouquinho separado, né? Bem pouquinho, mas a gente deixa um pouquinho separado. Os dedos também ficam relaxados. Não pode deixar o dedo duro assim, né? Se não machuca. Então, a gente vai deixar os dedos relaxados. O professor André vai jogar a bolinha pra mim e eu vou segurar a bolinha só, nessa posição. Não vou rebater ainda, né, professor André? Lembrar que não pode deixar muito afastada, porque como a bolinha é pequena, se você deixar muito afastada, ela vai passar e vai bater. Pode bater no rosto, na cabeça, em você, né? Então, tem que cuidar com isso também. Ainda bem que a bolinha é de papel, se bater também não vai machucar, né? Mas é importante você tomar esse cuidado aí na hora que estiver realizando essa atividade, ok? Então, vamos lá, professora Carol. Vamos lá. Então, de novo, posição de expectativa, né? Pernas semiflexionadas, pouquinho afastadas e já lá com o movimento do toque pra gente fazer o exercício. Olha lá, olha. Segurou. Agora o professor André joga de novo. Segurou. Segurei. Ok, olha lá. Segurei. Mais uma, professor. Vamos lá. Segurei. Agora é a sua vez. Vamos lá, então. Vamos trocar. Então, perna um pouquinho afastada, semiflexionada, lá acima da cabeça. Isso. Sempre entrando embaixo da bolinha, né? Como a gente fez lá com a jarra ou o copo, né? Entrando embaixo da bolinha pra fazer esse movimento do toque. Lembrando que essas atividades aqui que a gente tá fazendo já é o início da técnica, de um dos fundamentos do voleibol, que é o toque, né, professor André? Isso mesmo. Então, é um dos movimentos, um dos fundamentos que a gente já tá aprendendo aqui na aula de hoje. Mais uma? Última? Isso. Agora nós vamos tentar fazer do mesmo forma, só que com a bola de plástico, né, professor André? Isso mesmo. Que daí fica um pouquinho maior e a gente vai ver se é mais difícil, se é mais fácil, o que que vai, como que vai funcionar agora com a bola de plástico. Então, o objetivo é o mesmo. Então, eu vou lançar e a professora Carol vai segurar a bola, ok? Pernas lá um pouquinho afastadas e os joelhos semiflexionados. Ó, sempre entrando embaixo da bola, né? Então, segura a bola, ó. Sempre segurando a bola, né? Ah, minha. Agora é a sua vez. Só a Carol da Caque, né? Agora é a sua vez. Vamos lá. Isso. A última. Listo. Agora nós vamos pegar a bolinha de papel de novo e a gente vai fazer tentando rebater a bolinha. Ok? Então, o professor André vai jogar... Eu vou jogar para o professor André. Você começa, né, professor André? Pode ser? Posso começar. O professor André vai tentar realizar o toque passando a bolinha para mim. Vai mais só segurar a bolinha, né? Vai fazer o mesmo movimentação, mas ele vai rebater a bolinha para mim. Então, só lembrando aquele detalhe, que a bolinha agora é menor. Então, eu não posso deixar a mão muito afastada, senão a bolinha vai passar e vai acabar me acertando. Ok? Vai lá. Posição, né? Joelhos semi-flexionados, pernas afastadas, né? Então, vai lá, professor André. Olha, muito bem! Três, quatro, cinco, mais uma. Seis. Agora é a minha vez. E aí? Estão conseguindo fazer em casa? Está muito fácil, muito difícil? Já sentiram alguma diferença com a bolinha de papel, com a bolinha de plástico? Vamos lá, vamos tentando. Vamos vendo como que vai ficar. Isso aí, vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Isso, Carol. Boa! Olha, quase, hein? Aí, quatro, cinco. Vamos mais uma, Carol? Vamos, mais uma. Olha só, viu? Olha, eu estava com a mão muito aberta, vocês viram? Aí, por isso que a bolinha escapou. Então, bem aquilo que o professor André falou. A mão não pode ficar nem muito fechada, nem muito aberta, né? Porque senão a bolinha não dá certo. Outra dica importante para vocês treinarem aí em casa também, que a gente não vai conseguir fazer isso nessa aula, né, professor André? É com as outras duas bolinhas, né? Isso. A de tênis e a de borracha. Vocês vão ver quanto a bolinha, quanto menor a bolinha, mais difícil é, né? Isso mesmo, e lembrando sempre, quanto menor a bolinha, mais próximo tem que estar uma mão da outra. E agora, porque a bola de borracha, a gente tem, eles são um pouquinho mais pesadas que a bola de papel, e aí pode machucar. Então, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer os exercícios com essas bolinhas, ok? Isso mesmo. Agora, a gente vai fazer o mesmo exercício de rebater com o toque, mas com a bola de plástico. Isso mesmo. Então, vai lá. Ó, professora Carol, agora ficou mais fácil, professora Carol. Agora ficou mais fácil, né? Bem mais fácil do que com a bolinha de papel, professor André. Bem mais fácil. Olha só, professora Carol, tá craque mesmo, hein? Ó lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aí também, professora Carol. Vocês também aí, hein? A dupla tem que fazer, os dois tem que fazer, né, professora André? Vocês podem até ir revisando a dupla aí, se tiver mais gente para participar, né, professora André? Isso mesmo. Olha só, ficou bem mais fácil com essa bola agora, hein, professora Carol? Isso. Bem mais fácil. Agora, para finalizar, professora André, vamos fazer um outro exercício que daí vai ser assim, ó, a sequência. Eu mesmo vou jogar a bola e vou tentar dar o toque para o professor André, para mim mesma. Então, é até para a gente ver a questão da velocidade, da altura, né, que a gente joga a bola para a gente poder rebater. Então, vamos fazer assim, ó. Eu jogo e dou o toque. Daí o professor André segura, olha, eu bati na lâmpada aqui da nossa sala, ó. Cuidado aí na casa de vocês também, viu? Não façam isso. Se vocês tiverem o espaço aberto, externo, melhor ainda, né, na garagem ou se tiver o terreno, mais fácil de não acontecer esse tipo de acidente. É, porque daí a gente se empolga, né, a ideia de que bate e quebra alguma coisa ainda. Então, cuidem da casa de vocês também. É, então agora o professor André vai fazer a mesma coisa. Ele vai jogar e vai tentar fazer o toque para mim, certo? Então, lanço para o alto e faço o toque. Olha lá, professora André também acertou. Viu? Não tem jeito, né? Olha lá, tem que jogar mais baixo, professora André. Aí, ó. Então, joga e faz o toque. Joga e faz o toque. Lembrando sempre daquela posição da mão, né, formando um triângulo acima da cabeça, tentando entrar com a bola embaixo, né, entrar embaixo da bola, né, a bola acima da cabeça, tentar entrar embaixo da bola e também rebater com as pernas semiflexionadas. Vai lá. Isso, última, professora André. Aê, muito bem. Então, pessoal, nós começamos aí a dar algumas sugestões de atividades práticas do voleibol para vocês e a gente continua falando do voleibol na próxima aula, tá? Treinem aí e é um desafio para vocês, tá, pessoal? Tchau, tchau. Lembrando só que pode utilizar os outros materiais que a gente pediu para vocês separarem. Como a gente falou, não vai utilizar todos, porque senão a gente acaba se estendendo demais, mas vocês podem utilizar todos os materiais que vocês separaram aí na casa de vocês também, tá ok? Até a próxima aula, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.